Pessoal, sobre a terceira atividade postada no GPA, houve uma falhazinha lá na coordenação e acabou que a atividade foi repetida, né? Então o que você vai fazer? Bom, para aqueles que não fizeram, tá aí a oportunidade de fazer a tradução, né? A aula do dia 27 ficou aí também para você fazer a tradução do textinho que foi postado na aula do dia 25, tá bom? Aí eu vou pular aqui lá para a aula do dia 27. O que é a atividade do dia 27? Tá bem simplória também. Você vai pegar esse texto que a gente trabalhou praticamente aí três aulas, né? Em cima dele. Vai pegar as frases dentro desse texto em inglês e vai utilizar da tirazinha que eu coloquei para vocês no exercício. Vai pegar, você tem a tirazinha que tem os personagens, né? São três falas e você vai construir dentro dessa tirazinha, vai retirar três frases do texto e vai montar a sua própria tirazinha, tá bom? Já que estamos trabalhando esse gênero textual, você vai unir tanto o gênero que é a tirazinha junto com as informações que estão dentro do texto que foi trabalhado aí, a tradução. E você vai montar a sua própria tirazinha, tá? Não tem erro, tá fácil, fácil. Tranquilinho. That's okay, guys. Thank you.